É Fernando Fidele, viu? Com o novo romantismo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, com meu peito gritando Te amo É o novo romantismo do Brasil Apaixonando os corações de quem tá amando Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi, com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disseram E toda vez que você me disseram Por que você me disseram te amo Te amo Te amo Te amo Quer se apaixonar, vem de carona com o Fernando Fidel